O que é que eu faço? O que é que vocês querem que eu faça? Se eu não domino essa paixão Se é sempre tão mais forte do que eu Esse perdão Que o meu amor concede Quem ama nunca mede as consequências O que é que vocês querem que eu faça? Se ele me faz virar os olhos Pro outro lado da mentira Quando quer transformar em amor A minha ira Vamos combinar na madrugada Ele tem uma pegada que é impossível resistir Me diz as coisas que eu adoro ouvir Com o seu doce tom de melodir E quando vem ferido lá de fora Corre pro meu colo e chora Frágil que nem um guri Aí eu escancaro as portas do meu coração E quando eu dou por mim Já não consigo dizer não E perco as forças no desejo Tão mágico é o prazer Que eu sinto nele me tocar Que se nesse momento o mundo se acabar Juro que nem vejo Esse sujeito não tem mais jeito Abronta todas e tira onda no meu peito Tão ingrato é o retrato Do mais perfeito querubim Sem ele eu perco o chão Mas em compensação Ele me confessou Depois de um botequim De um chope, um futebol, um samba, enfim Que o seu maior prazer é voltar pra mim E vamos combinar na madrugada Ele tem uma pegada que é impossível resistir Me diz as coisas que eu adoro ouvir Com o seu doce tom de milho E quando vem ferido lá de fora Corre pro meu colo e chora Frágil que nem um guri Aí eu escancaro as portas do meu coração E quando eu dou por mim já não consigo dizer não E perco as forças no desejo Tão ágil foi o prazer que eu sinto nele me tocar E se nesse momento o mundo se acabar Juro que nem vejo Esse sujeito não tem mais jeito Abronta todas e tira onda no meu peito É tão ingrato, é o retrato Do mais perfeito querubim Sem ele eu perco o chão Mas em compensação Ele me confessou Depois de um botequim De um chope, um futebol, um samba, enfim Que o seu maior prazer É voltar pra mim É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não vou ser crel Me ganha na manha e papau Leva meu coração É, você é um eba no lábios de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é Me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem me estressala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo é tom com batom A sensualidade da raça é um dom É você meu eba, não é tudo de bom É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não vou ser réu Me ganha na mãe e babau Leva meu coração É, você é um eba no lábio gemel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem me estressala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo é toque o batom A sensualidade da raça é um dom É você meu eba, não é tudo de bom Ah, moleque Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem me estressala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito, meu beijo é toque o batom A sensualidade da raça é um dom É você meu eba, não é tudo de bom Essa música é uma delícia Essa é todo show, tem que cantar, né? Tem que cantar Tem Vocês adoram essa música Uma obra-prima de Nenel e Paulo Inresente Ah, a música é muito linda Deixa eu mostrar mais uma vez o CD da Alcione Tem participações especiais Grupo Revelação Revelação e Simoninha E o Simoninha, que legal O Simoninha, que vai estar também no HSBC cantando comigo Essa música, chutando balde Ele vai estar cantando, chutando balde contigo lá? Ele vai fazer uma participação lá especial Ah, que delícia Não perca, Marrom Alcione Agora sexta-feira aqui em São Paulo Ah não, amanhã também Uma noite de autógrafos Desde o TV Lá no Murumbi Na FENAC do Murumbi Ah, sexta-feira Em Santo Amaro No HSBC No antigo Tom Brasil, né? No antigo Tom Brasil Hsbc Para pegar a agenda completa Lá no São Nunca, no Rio de Janeiro Lá no São Nunca Na Barra Olha, o site é o www.alcioneamarrom.com.br E para contratá-la, 0 operadora 21 24970170 Obrigada mais uma vez Obrigada, Cátia Obrigada, vocês todos Valeu Obrigada, sucesso sempre